Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus e havendo coro regimental, estando presente nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 71, iniciando-a com o julgamento do processo 133548, que tem como relator o conselheiro Antônio Jorge Malheira, que eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, por se tratarem os três primeiros processos de apuração de responsabilidade em face da Resolução 87, eu pediria para julgarmos em bloco. Posso o Ministério Público? De acordo, Excelência. Conselheira Maria de Jesus? De acordo. Pode prosseguir, Excelência. Obrigado, Excelência. Trata o primeiro processo de apuração de responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, com vistas a verificar o cumprimento da Resolução 87, que dispõe sobre o envio a esta Corte de Contas, por meio informatizado, das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, relativas ao quarto bimestre de 2018. A segunda inspetoria constatou, através de consulta ao sistema informatizado desta Corte, o não envio das informações. O gestor foi citado, mas não apresentou defesa. No segundo processo, apura a responsabilidade do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, também com relação à Resolução 87, por não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais. O gestor citado também não apresentou defesa. E, no último processo, também análogo para o senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, pelo não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, também do quarto bimestre de 2018, foi citado e, como os demais, o processo correu à revelia. O doutor Parque se pronunciou nos três processos, são os relatórios da CNS. Obrigada, senhor relator, com a palavra o nosso ministro representante do Ministério Público de Contas. Bom dia a todos. O primeiro processo trata-se de descumprimento da Resolução 87, aliás, todos eles, mas o primeiro em relação à Prefeitura de Jordão, do quarto bimestre do ano passado. Como já relatado, foi citado o implicado senhor Elson de Lima Farias, prefeito, que não respondeu a esse processo. O processo seguinte implica o presidente da Câmara de Tarauacá, também em relação ao quarto bimestre de 2018 e por descumprimento da Resolução 87, por não ter enviado as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da unidade, citado não respondeu. E o último processo da ordem implica o senhor Elson de Limas Farias, também pelo quarto bimestre, e aqui não sei, não consigo enxergar, sem relação ao fundo de saúde, porque senão a matéria seria igual à do primeiro processo, e que também descumpriu e não respondeu à nossa citação. Por conta disso, pedimos multa em todos os casos. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra o conselheiro relator. Excelência, nessa mesma linha, pela aplicação de multa aos gestores, que não entregaram dentro do seu prazo, de R$ 3.570,00. É, não é? É, não é? Ok. E após pelo arquivamento dos autos. É como vota, excelência. Passamos ao julgamento. Como vota a conselheira? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho os votos do conselheiro relator, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele proposto, que permanece com a palavra, agora com o processo 130.558. Obrigado, excelência. Trata agora este processo também de apuração de responsabilidade e envio de informações a esta Corte de Contas, mas agora com relação aos atos de pessoal disciplinados na Resolução 102 de 2016. E os dados eram referentes à Folha de Pagamento e Controle de Atos Pessoal da Câmara de Tarouacá, referente ao quarto bimestre de 2018. A segunda inspetoria constatou, através de consulta ao sistema informatizado, o não envio destes dados. O gestor foi citado, mas não se manifestou. O doutor Parque se pronunciou, através da sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena da Azevedo Lima, ao relatório, excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o representante do Parque. Esse processo se refere a descumprimento da Resolução 102, que trata de Folha de Pagamento e tem mais informações de pessoal, isso da Câmara de Tarouacá em relação ao quarto bimestre do ano passado, sob a responsabilidade do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, e que, verificado o descumprimento, houve correção posterior por parte do gestor, que enviou, mesmo a destempo, as informações exigidas pela resolução. Nesse caso, a corte tem abonado a prática e, por essa razão, a doutora Ana Helena pede apenas a notificação da origem, do responsável pela origem, para cumprimento do oravante pontual da norma em questão. É o simples parecido. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, excelência. Nessa mesma linha, então, conforme disciplinado e conforme bem mencionado, na ata ficou acertado que, como os atos de pessoal ainda estão em uma fase de ajuste à informação, à tempestividade, e o assunto foi resolvido, voto pela notificação do gestor, senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara do município de Tarouacá, para que, nas próximas edições, envie as informações nos prazos estipulados na resolução e a posse pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Obrigada, senhor relator. Em julgamento, conselheira Maria de Jesus. Companho o relator. Também acompanho o voto do conselheiro relator. E, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Permaneço com a palavra, agora, com o processo 102.617. Obrigada, excelência. Todos os demais processos da nossa relatoria versam sobre a aposentadoria, então, pedimos à vossa excelência que possamos julgar em bloco. O espaço do exame anterior pode prosseguir. Obrigada, excelência. O primeiro processo trata da aposentadoria por invalidez da servidora pública do quadro permanente e pessoal do município de Rio Branco, da Secretaria Municipal de Educação, senhora Maria Graciona Azevedo do Nascimento, no cargo de merendeira. O seu tempo de serviço líquido foi de 23 anos e 15 dias. A quarta inspetoria reconhece que a servidora foi aposentada por invalidez decorrente de alienação mental, comprovada através do laudo médico, a folha 19. pelo que tem o direito à aposentadoria com provento integral, a remuneração do cargo efetivo e apresenta o enquadramento e fixação dos proventos no grupo 1A, nível I, letra H, nível 1, letra H, que totaliza R$ 1.050,31. No segundo processo, o segundo processo trata da aposentadoria da senhora Regina Norma de Araújo Rosas, como professora P2 da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, com 32 anos e 338 dias de serviço. E a quarta inspetoria atesta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer justa à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 4, nível 2, letra I, que totaliza R$ 3.931,24. No processo seguinte, a aposentadoria da senhora Francisca Hélia Barros dos Santos, do quadro suplementado pessoal do município de Rio Branco, da Secretaria Municipal de Educação, com 33 anos e 332 dias de serviço, e atesta à quarta inspetoria que a servidora preenche os requisitos constitucionais para fazer justa à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição e enquadramento no grupo 1A, nível I, letra M, nível 1, letra M, que totaliza R$ 1.379,20. Processo seguinte, a aposentadoria da senhora Francinete Ferreira da Silva, também do quadro suplementado pessoal do município de Rio Branco, extinção, no cargo de servente contínuo, com 30 anos e 51 dias de serviço líquido, fazendo justa por preencher todos os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no nível 1A, nível 1, letra J, com R$ 1.765,03. Em seguida, a aposentadoria da senhora Sônia Maria Teixeira de Moraes, do quadro pessoal da Secretaria Municipal de Rio Branco de Educação, no cargo de servente, com 26 anos e 194 dias. A quarta, a inspetoria atesta que a servidora foi aposentada por invalidez, de corrente de cardiopatia grave, tendo direito à aposentadoria por invalidez, com provento integral, e enquadramento no grupo 1A, nível 1, letra I, com R$ 1.015,72 de proventos. Por último, a aposentadoria da senhora Juliana Fontes Cavalcante, no cargo de auxiliar de escritório, do quadro suplementado pessoal do município de Rio Branco, também este em extinção, da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, com 30 anos e 13 dias de serviço líquido, preenchendo os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1C, nível 1, letra L, com R$ 1.619,16. Em todos os processos, houve a pronúncia do Doutor Parque. Esses são os relatórios, senhora senhora. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, ilustre representante do MPC. Excelência, conforme a análise da 4GC de todos esses casos, e a nossa vistoria, propomos o reconhecimento da legalidade dos casos e registro dos mesmos nesta curte. É o parecer que, por simplificação, também estendo aos demais processos, tanto da Lava de Vossa Excelência, quanto da Lava da Doutora Maria de Jesus, que abordam aposentadorias, deverão ser julgados em bloco, a não ser nos casos 12 e 18 da pauta, que são reservas, mas também inativações. No mesmo sentido, a nossa opinião. Antecipo, com o interesse de que racionalizemos essa sessão. São os pareceres. Muito obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, excelência. Que bom. Então, e assim, que bom que os processos estão chegando redondos, não estão chegando sem alteração, só para efeitos de registro e apreciação da legalidade. Então, nesse sentido, diante da legalidade, para registro das aposentadorias, nesse tribunal, nos termos propostas, notificação dos interessados, encaminhamento de cópia ao Instituto e da decisão, ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, que aposta pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Obrigada, excelência. O julgamento do conselheiro Maria de Jesus. Acompanhe os votos, excelência. Também voto acompanhando, voto do conselheiro relator em todos os processos, e assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Os processos agora são de minha relatoria, começando com o processo 126, 172, até o processo 131, 125, que já ouvido e autorizado aqui, com o parecer do Ministério Público, nós vamos votá-los em bloco. Primeiro processo 126, 172, concessão de aposentadoria ao senhor Manuel Freire Lima, matrícula 542, 792, dígito 1, proventos integrais, cargo de professor P2, 25 horas, grupo 4, A, nível 1, letra G, do quadro permanente pessoal do município de Rio Branco. Processo 126, 533, registro da transferência para reserva remunerada, do segundo sargento PM Antônio da Silva Agostinho, proventos calculados no soldo da graduação do primeiro sargento PM, decreto estadual 7.243, de 27 de março de 2014. Processo 131, 103, Regina Alves Galvão, na Secretaria de Estado de Saúde, sob o número 92.010, dígito 1, com proventos integrais, cargo de auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 3. Esse processo tem uma singularidade e é aplicado nele aqui o princípio da segurança jurídica. Processo 131, 125, da inativa Albaniza de Queiroz Feitosa, matriculada na Secretaria de Estado de Saúde, sob o número 108, 634, dígito 1, proventos integrais no cargo de agente de saúde pública, grupo 2, referência 7, em todos os processos. Houve a análise da 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo e manifestação ministerial. São os relatórios e, com o posicionamento já antecipado do nosso ilustre procurador, doutor Mário Sérgio, já passo, então, ao voto. E em todos os processos, pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro, nesta corte, dos feitos aqui apreciados, pelo envio de notificação aos interessados, do teor da decisão, e pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência, no caso aqui do município de Rio Branco e do Estado do Acre, para, a partir da autuação e registro das cortes de conta, para as providências cabíveis, e após as formalidades obrigatórias, pelo arquivamento dos autos. São os votos. No processo em que eu mencionei da senhora Regina Alves Galvão, houve a aplicação do princípio da segurança jurídica, dado o extensivo lapso temporal, em que ela foi, e, na verdade, o registro dela aqui, com proventos fixados em R$ 1.561,82, no cargo de auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 3. São os votos. Em votação, conselheiro Antônio Maleiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Maria de Jesus. Acompanho seus votos, senhora. A decisão foi por unanimidade nos termos propostos nestes votos. Prosseguindo, agora com a palavra, nossa luz, conselheira Maria de Jesus, com o processo 125-277. Obrigada, excelência. Senhor conselheiro, senhor procurador, senhora secretária. Então, são sete processos da minha relatoria que eu vou relatá-los juntos. Trato os presentes processos de aposentadorias, de servidores civis e reserva remunerada de militar, de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela Quarta GCE. Os servidores preenchem os requisitos para os benefícios. Os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado. As aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados. Os proventos mensais também correspondem ao valor devido. O Ministério Público se manifestou e já se pronunciou aqui. Então, este é o relatório. Passo ao voto. Então, ante o exposto, voto pela legalidade dos atos de aposentadoria dos servidores Maria das Graças Lima da Silva, Paulo Germano Cavalcante Amorim Soares, Evani Rodrigues da Silva, Sônia Cardoso de Lima, Maria Ivanice Nunes da Rocha, Lígia Lucas de Oliveira Sabino e do ato de transferência para a reserva remunerada do militar Valdir o Ricardo de Lemos, concedendo-lhes o competente registro. Após, pelo encaminhamento de cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos processos. É como voto, Excelência. Agradeço a conselheira Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Também acompanho os votos preferidos pela ilustrita conselheira relatora. nesse sentido, por unanimidade nos termos dos votos por ela propostos. Não havendo mais processos a serem julgados, nem expedientes a serem lidos, passo as comunicações com a palavra ao excelente representante do Ministério Público. Obrigado, Excelência. É só cumprimentar todos os presentes da sessão. Deixar um abraço a todos e até a próxima. Conselheiro Antônio Malheiro. Da melhor forma, Excelência, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Malheiro Jesus. Também, Excelência, quero só cumprimentar os presentes e agradecer a todos que colaboraram para a realização dessa sessão. Uma boa semana a todos. Obrigada. Eu também queria registrar a ausência justificada do conselheiro Valmir nessa sessão. Agradecer a todos que trabalham e colaboram para que nós possamos fazer essa sessão. Cumprimentar o doutor Mário e dizer que sempre é um prazer tê-lo conosco. E, não havendo nada mais a tratar, suspendo a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para a dia e hora regimental. E, não havendo nada mais a tê-lo conosco.